Você não sairá voando daqui. A defesa começa. Bagunça, bagunça. 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 Foda-se! 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 Observe! Foda-se! 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 O que é isso? 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 Mestre Shu! Contra... Kazamon! Você está no meu caminho! Boa sorte! Porque eu sou bem pesado! Descubra! Estou bem! Mas de novo! Tem. Estamos em casa. Estou em casa! Tem. Tem. Tire. Tem. Tem! Eu, P.E.K.A. O meu corpo é enquebrável. Onde a carne fracassa, o aço trespassa. Você se esconde atrás de uma armadura. Eu sou minha armadura. Guerra de Obrigueração. Guerra de Obrigueração. Guerra de Obrigueração. É hora de bombar! As raízes se ficam. Os galhos se esbam. A aço de zeringonza. Eu posso suavizar a sua dor. Eu posso suavizar a sua dor. Toma isso. Sem descanso. Aí, maneiro! Cai fora! Fora! Você chama isso de arma? Toma isso! Sem descanso! Isso não estava no meu contrato! Use cristal! O resto do poder é errado! Pronto! Eu tenho uma bomba pra você! Sem descanso! É hora de bombar! Eu tenho uma bomba! Use cristal! Eu tenho uma bomba! Eu tenho uma bomba! Eu tenho uma bomba! Lapa! Lapa! Romba! Endureza! Relis idiota! Eu tenho uma bomba! A maior estudo é a paciência! Ninguém mata em mim! Quem tem pressa, Comicru? Aaaaaaah! Aaaaaaah! Ai, mas tem que eu vou vou falar! Aaaaaaah! Esse Nakaio já atacou Evo nas canelas Toma É gostoso Hora de mimir Quem tem pressa por mim Evo nas canelas Seja purificado Quem tem pressa como cru? Evo nas canelas Evo nas canelas Evo nas canelas Uma amante rejeitada É tão perigosa Quanto um dragão Mestre Chu Contra? Me leva lá, Manavento Você está no meu caminho Eu fiquei presa Por tanto tempo Finalmente me libertei Dessa maldita prisão de magos Agora eu Castelo Violeta Isso me traz lembranças Eu... Ah, não Ersa Vóris Millhouse Millie, amorzinho Você, aventureiro com cara de mal Cuide dela Eu vou me esconder Tá feito Onde é Que Você Escondeu ele Lá vem o calor Batalha detectada Tófa uma explosão? Tófa uma explosão? A piada Quanto estrago Estrago Desgrave veja chat accurate Ha, ha, ha! Ah, 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 ah! Ovega! Take defeat! Ele é de santo, com tais conectados. Você foi avaliado e julgado deficiente. Unidade. Precisão. Expulsão. Deixe usar isso! Contemple! Minha poderosa! Um ação de resumo. Fale-me desculpe! Até que desculpe! Deixe-me desculpe! Deixe-me desculpe! Quata-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Magia neutralizada! Acordem, meus filhotes! Um jogo! Gentileza sua jogar comigo! Ola! 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 Sistemas defensivos online! Eu sempre venço! Ola! 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 Vemocidade de Impacto! Eu sempre venço! Vemocidade de Impacto! Ruína! Desespero! Let's do something! Morra! Inferno! Agora é pra va... Defone sobreviciar a Aniquilação Secre de Swap Morra! Inferno! A limpeza começa! Cata é comigo mesmo! Vai ser uma loucura! Iniciar a Aniquilação! Soca, diabo! Bagunça, bagunça! Seja por indicado! Tá feito! Morra! Inferno! Morra! Inferno! Procurando... Ameaças! Iniciar a Aniquilação! Morra! Morra! Inferno! Morra! Inferno! Morra! Inferno! A limpeza começa! Fofos e mortais! Como eu! Morra! Morra! Em vez de ficar nervoso! É... Morra, Inferno! Morra, Inferno! Alguém pediu uma pulpa? É exclusivo! Papai, mas me quero com você! Iniciar Aniquilação Morra, Inferno! Morra, Inferno! Não! Eu não vou voltar! Morra, Inferno! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto